Se você deixar o like em 3 segundos e comentar Aquaman, você vai ganhar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2, 1, conseguiu então agora, fica com o vídeo que tá muito aquático. Ah, eu não vou ficar mais na água, eu quero ir pra superfície, pronto. Vai ficar na água. Não, eu quero ir pra superfície, papai. Não, vai ficar na água, eu tô mandando. Papai, ou é temíscera, ou é aqui, ou é na água, eu quero ir. Temíscera. Ai, não, 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 não quero ficar em temíscera. Sim. Que? As minhas irmãs são tudo boazinhas lá. Você sabe que você vai ser o príncipe do mar, né? Deixa eu falar, lá na água tem aquele teu tio lá chato que fica me enchendo o saco. Lá na temíscera tem o Hades que fica enchendo o pneu também. Mas é legalzinho agora. Não. E você quer fazer o quê? Eu quero ficar no mundo normal. Aqui tem o Superman, tem o Flash, tem o Batman. Só uma coisa. Que Superman tem de legal. Pra você ser amigo do Superman, do Batman, você tem que treinar como seu pai. É o seu mais forte que meu pai quer ver, ó. Invocação de monstro. Isso é um brinquedo. Invocação de monstro. Meu Deus, o seu pai são muito legais, ele fala que é um peixe, entendeu? Isso aqui não é um brinquedo. Ah, não mesmo? Cara, foi você que embossou? Foi. Não foi nada. Hã? Não foi. Tem que botar ele na água, tadinho, ele tá aqui. Eu ponho a água nele, então. Relaxa, eu ponho a água nele. Você põe gelo? Você já esqueceu, lembra? Que toda vez ele briga comigo só por causa que eu coloque o gelo? Você tem que colocar água, não gelo. Olha, ó. Água. Só água. Mas é meu poder, não pode, não tem culpa. O gelo vai derrotar algumas espécies marítimas se você não fizer. Mas, mas, mas... Tô nem aí. Eu tenho que encontrar a água e o gelo, né? Só a água. E o gelo? O gelo você pode usar em ocasiões especiais. Mas o gelo não é pra toda hora. Mas você não tem poder de gelo, só eu. Tenho sim. Desde quando o Aquaman tem poder de gelo? Toda vez que eu vou tomar uma água, eu coloco o gelo. Mamãe? Cadê o laço, na verdade, pra dar a alho no papai? Mamãe, cadê você? Pera, mamãe. Até agora, meu filho. Eu tava preso no gelo. Você perdeu, mamãe? Não faz isso. Eu não respiro debaixo d'água. Tá, mas eu tenho os poderes da mamãe, que é voo, super força e tudo mais. Isso sim, é bom. Não conversar com o peixe e fazer a aguinha. Não, não, não. Pera, mas o papai é forte também. Ele invoca aquela lula gigantesca lá, tá ligado? Aquela lula gigantesca que te ajudou a tomar o reino, lembra? Não, eu lembro, mas o que a sua mãe falou dos meus poderes? Que é só falar com os peixes, virar debaixo d'água. Eu falei com os peixes, né? Tão louco. Só pra falar, quem é mais fraco aí é o Super Gêmeos lá. Esses são mais fracos. Super Gêmeos. Super Gêmeos? Você conhece Super Gêmeos? Eu nunca nem vi. Nunca nem vi. É tipo assim, é tipo um gêmeo assim. Aí eles falam, transformado. Aí um se transforma em balde de água e o outro se transforma em um animal. Balde de água, é verdade, Super Gêmeos. Super Gêmeos, é verdade. Super Gêmeos. Eles são fracos. Eles são parça meu. Eu acho que eu vou virar uma lula e você fora. Mas eles são bem úteis, eles podem virar um campeador. É verdade. Será que eles podem virar um pé? Ah, não. Um cabide. Eu acho que eu vou realizar meu sonho em virar uma roda de trem. Será que eles podem virar meu filho? Não, é muito poderoso para virar. Por que virar teu filho? Mais ou menos, né? E se você for um Super Gêmeo, eu não sei. Eu não quero ser um Super Gêmeo. Ah, não é? Não, quer ver? Eu vou mostrar meu Super Poder agora. Agora, agora. Não, mas eu tenho meu bastão com o poder, ó. Viu? Ah, só de água. Ah, só de água! Só água, só água. Ih, não olha em cima. Não, não tem gelo, né? Você tá fazendo com o seu lugar? Não, não. Não, não. Não olha em cima, não olha em cima, papai. Tem gelo? Congelou tudo. Eu vou para as fossas marianas. Papai, não vai para fossas marianas. Fossas marianas. Eu vou para o triângulo do calção, então. O quê? Tô indo para as fossas. Qual que é o problema? Esquece que vocês estão rindo no triângulo do calção, não é assim que se fala? Não, é... Triângulo do quê? Triângulo do short. Olha que vocês sabem que esse lugar é quando as pessoas vêm trabalhar aqui o que elas vão encontrar. É verdade, papai. Olha o que eles vão encontrar quando eles vêm trabalhar. Vem me ajudar a tirar. Verdade. Por que eles vão encontrar assim? Meu Deus. Tem que tirar o gelo e a água. Filho. Ah. Por um caso, você já foi naquele triângulo? Ah, do triângulo dos shorts? É, você já foi lá. Esse cachorrinho aqui. Ah, eu encontrei ele e ele falou assim, pra mim. E aí, cachorrinho, tudo bom? Posso subir nele? Pera, porque você bateu nele, ele não faz mal nenhum, ó. Ai! Ai! Não é tão manizinho como eu esperava. Papai, deixa comigo, deixa comigo. Você vai derrotar ele? Aquaman, você fala com o tempo, você fala com o tempo. É, pera, 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 pera. Não precisamos usar isso. Aquaman, papai, fala com ele. O que é que ele tá falando? Isso quer dizer o quê? Você não faz ideia o que ele falou. O que é que ele falou? Ele falou, vou derrotar o garotinho de chupeta. Ah, não! Não, não, não. Pera, foi você que eu encontrei no triângulo dos... Ninguém derrota o meu filho. No triângulo dos calcão? É, é ele mesmo, filho. Sério mesmo? Aham. Eu vou falhar com ele agora, pera. Papai! O quê? Você não vai acreditar. O quê? Ele falou... Pera, você não entendeu ele ainda. Pera, não é isso que ele falou? É isso que ele falou. Não. É que vocês fazem isso, eu quero aprender a fazer. É só fazer. Eu vou passar a mão para o meu inferno. Ele tá até indo embora depois dessa. Volta aqui. Ele foi embora. Ele foi embora depois dessa. Ei, volta aqui, monstrão marinho. Eu acho que ele não quer voltar para o mar. Ei, monstrão marinho, posso falar com você de novo? Eu acho que ele não quer falar com mais ninguém, ele só quer ir embora. Ele quer dormir aí, papai. Acolmei, hein? Papai, dá pra ele que ele quer... Ai, ai, calma, acordei ele. Filho, eu acho que não vai dar para derrotar ele, não. Relaxa, eu vou consertar toda a água que tem na minha mão, o gelo e o poder da mamãe. Até parece que ele vai ter um presente. De novo, o seu poder? O que poder? Agora me conta uma coisa. Oi. Só falta passar a parede também. Oi. Se você foi naquele lugar, com quantos monstros marinho você mexeu? Ah, 17. Além desse. Olha para ele lá. Ele volta à vida ainda por cima. Você distrai então, filho. Boa sorte. É. Mamãe, volta aqui. Ih, tá longe de nós. Papai, mamãe. Filho, vem na rua de trás. Faz o seguinte, eu acho que tem um jeito. Tenta falar com eles, mamãe. Será que? Tenta. Como é que faz mesmo? Vai. Ele não responde para mim. Ai. Deixa eu voltar no super poder. Eu acho que não está funcionando agora, não. Filho, eu tenho uma ideia. Não é? E se você jogar todos para o mar? Verdade, se eu congelar eles. Ah, não. Não vou congelar. Não, sem congelar. Estou congelando eles. Sem congelar. Estou congelando eles. Espera, beleza. Pronto. Tudo congelado. Pronto. Agora tem que interditar esse posto. Ninguém mais trabalha aqui. Relaxa. Ninguém vai notar que está congelado. Não, cara que não. E o Batman vai ter que pagar isso. É, mas o Batman comprou um banco mesmo? Mas não é porque ele comprou um banco que ele vai comprar um pier. Quem disse isso? Eu estou falando. Relaxa, eu vou lá falar com o Batman. Como é que se fala com o Batman? Precisa falar com o Batman também? Não sei. Vai o que é. Estou aí. Eu vou lá falar com o Batman também. 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 Tchau.